Música Ministra da Saúde estabelece a equipa integrada do Saúde, que atualiza a informação no loj para o público. Ministra da Saúde, ele dos Reis Amaral, estabelece a equipa integrada do Saúde, o objetivo é atualizar a informação no loj para o público e a informação no loj para o público. Equipe integrada do Saúde, Vidal de Jesus López, atual diretor do Serviço Apoio Diagnóstico Terapêutico do Hospital Nacional Guido Valadares, mecaniza a porta-voz para a informação ligada ao estoque de atendimento no recurso humano. Música E aí, pronto, você acompanha durante a equipe saúde e raça, que você sai responsabilidade, você também se rebuja a parte. Preocupação para recursos humanos, o programa se rebuja ligado ao assunto, a preocupação nacional. E aí, o pessoal se rebuja a minha nomeada, a minha nomeada, a minha parte, você também se atualiza a informação atual. Então, de vez em quando, o jornal e a mídia se rebuja, a minha nomeada, e a minha nomeada, a minha informação é credível, não precisamos prestar atenção, não precisamos prestar atenção, não precisamos prestar atenção, a situação natural normaliza a situação preocupação. Equipe integrada do Saúde, se força a informação cada semana, e a lorra sexta, ligada ao estoque de Muro, que é o Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico, recurso humano, no nosso atendimento profissional saudiniano, para pacientes de cirurgia e hospital nacional. Efezinha Babu, Dilma Suzeti, ZMN.